Então, voltamos aqui com Saúde e Vida na Diário TV, em parceria com o projeto de Portas Abertas. Estamos abordando um tema muito especial, que é a epilepsia, que no mês de março tem o seu dia especial. E daqui a pouco nós vamos estar conversando com a doutora Nádia e ela vai estar explicando o porquê do tema ser... É roxo, né? É roxo. É roxo, é o dia roxo. Bem, a gente falou no primeiro bloco com o doutor Américo, que esclareceu algumas dúvidas. O assunto é muito vasto, mas nós conseguimos pincelar algumas coisas. A doutora Andréia Moreira também falou da parte neuropediatra, que também é muito importante saber como lidar com a criança em crises e qual o tratamento ideal. E também sabemos que esses pacientes precisam ter qualidade de vida, precisam ter uma vida normal. Então, nós fizemos aqui algumas entrevistas da parte com o preparador físico Paulo Marques e a fisioterapeuta Elaine Rodrigues, que falaram um pouquinho de suas experiências com alunos epiléticos. Nós vamos assistir um trechinho e, na íntegra, você vai assistir na página de Portas Abertas, no Facebook e também no YouTube e Instagram. Tá bom? Só um trechinho e a gente já volta. Bom, em relação à epilepsia, o que eu posso falar é o seguinte. O exercício físico é muito importante para o epilético, para que ele possa ter uma vida normal. Normal. O exercício físico é sempre indicado. Mas é importante que você, ao procurar uma atividade física, você informe o seu professor que você tem esse problema. Você não precisa ficar envergonhado, não precisa ficar temeroso de ser impedido de fazer uma atividade física. Isso não vai acontecer. Mas o professor precisa saber desse problema para ele poder direcionar o melhor exercício físico para você. E, no aspecto social, a sua participação em uma atividade física, em um exercício físico, só vai trazer vantagem para a pessoa que tem o problema, que tem essa questão da epilepsia, que é aquilo que a pessoa se desliga, vamos dizer assim, ela sai do ar. Pode acontecer, como os médicos falam, até em relação a um grande mal. Eu não tenho muita certeza sobre essa classificação, se atualmente isso ainda é válido. Mas o importante é você, que tem esse problema, fazer o exercício físico. Trabalhar com criança com epilepsia é uma coisa bem desafiadora, pois dentro d'água já tivemos pacientes que têm crises no meio do atendimento. A gente tem que esperar, tem que ter todo um trabalho, todo um cuidado para esperar que essa crise passe e a gente possa continuar o atendimento. Tem o Rafinha também, que acabou de sair aqui do atendimento. Ele tem uma hipomobilidade, o que também é um desafio grande, pelo fato de ter que ganhar muita força com ele. Tem que estar sempre atenta para que ele não caia, porque ele não consegue fazer vários gestos, vários movimentos, exercícios sozinhos. Então, trabalhar com epilepsia é bem desafiador. Assim, da mesma forma que é desafiador, é muito gratificante. É muito gostoso saber que a gente pode evoluir, pode ganhar, pode melhorar a motricidade, melhorar a vida, o dia a dia, a atividade de vida diária do paciente, fora da água também. Então, voltamos aqui no estúdio para conversar agora com o acompanhamento do doutor Américo, que é neurologista. E também estamos aqui com a psicóloga, especialista em neuro, né? Eu confesso que eu não conhecia essa área da psicologia. Neuropsicologia, que você fala, não é isso? Isso, isso mesmo. A minha atuação, a neuropsicologia, ela é uma área que vai ajudar muito, por exemplo, os neurologistas, como o doutor Américo, no diagnóstico da epilepsia. O nosso papel é avaliar o funcionamento cognitivo e avaliar se existe alguma alteração, se existe algum distúrbio, né? E colocar isso em dados para que o neuro veja isso e que ele consiga, a partir desses dados, também corroborar com o diagnóstico, né? Nos diversos quadros neurológicos, na verdade. E nesse caso, a psicanálise, a doutora Nádia Gonçalves, agora acertei, trabalha dessa forma também que a Tereza expôs aqui? Veja bem, como existe muito preconceito comportador de epilepsia, ele próprio tem o preconceito de ter a doença. Como tem muito preconceito da família em possuir no seio dela um portador da epilepsia. E a sociedade, por desconhecimento, tem muitas pessoas que ainda pensam como a Idade Média, né? Porque na Idade Média, o epilético era visto como uma pessoa possuída pelo demônio. Olha que coisa forte, né? Então, essa pessoa fica muito visada, né? Ela mesmo não se sente bem com a doença. Ela tem desconhecimento, muitas vezes, que vão ser esclarecidos pelo neurologista. Mas, assim mesmo, ela tem uma dificuldade muito grande de conviver com essa doença. E de ter uma posição frente às pessoas por ser portadora da epilepsia. Ela é portadora da epilepsia, o outro é portador da diabetes, o outro é portador de uma arritmia, o outro é portador de um câncer, enfim, doença só pode dar em pessoas, né? Sim. Então, isso mexe muito com o emocional dela, né? Então, a gente faz um trabalho em psicanálise a fim de fazer, ajudar ele a poder ter uma posição no mundo. A poder estar em sociedade, a poder ser ser humano. O ser humano não nasceu para viver isolado. Então, essa é a nossa proposta, né? Então, a gente vai trabalhar a parte do preconceito, do desamparo, da violência social em cima da doença. De forma que ele vai ter vários conhecimentos e ele vai poder se colocar frente a esses conhecimentos e frente ao mundo, né? Porque doença nós temos, mas nem por isso a gente precisa se esconder. A ordem é o paciente primeiro procurar o neurologista. Depois que ele é encaminhado para a canagem. O neurologista vai fazer o encaminhamento para a neuropsicóloga ou a neuropsicóloga. Pode receber esse paciente via outras especialidades ou não. Alguém pode procurar sem ter uma indicação de um médico. Sim, por conta própria. Ela vai fazer a avaliação neuropsicológica, né? E ela vai encaminhar para o neurologista. Ah, então pode ser as duas vezes. Pode ser as duas vezes. Eu é que sou a última desses três. Você vai reunir a situação toda e explicar para ele o que está acontecendo. E vou fazer um trabalho para ele se colocar frente à doença e frente a ele e ao mundo. Uma coisa que é interessante nesse quadro, né? É muito... Eu posso até falar da epilepsia infantil. É que às vezes o quadro, pelas crianças estarem em fase de maturação cerebral, o quadro não tem uma sintomatologia específica. Então, eles chegam, por exemplo, no consultório com uma queixa de desatenção, de um transtorno de aprendizagem, uma dificuldade de aprendizagem, né? Alguns lapsos de memória. E aí, a partir de uma avaliação neuropsicológica, a gente vai entender a correlação dessas queixas com o funcionamento cognitivo e aí encaminhar para o neuro para ele entender se essas alterações, elas caracterizam algum quadro de alteração neurológica, algum quadro crônico, né? Nas crianças, é muito comum, por exemplo, a apresentação de crises de ausência, que as escolas chamam, ah, essa criança é desatenta, ela se desliga. E aí, com o exame neuropsicológico, com o exame clínico do neuro, com os exames também específicos, percebe-se que, na verdade, de repente, é um quadro de epilepsia com crises atípicas, né? É diferente daquelas crises que o doutor Américo destacou aqui. É, a dislexia, no caso, pode ser confundida, né? Não, na verdade, não. É um pouquinho diferente. Porque a dislexia é um transtorno de aprendizagem específico de leitura. Mas as epilepsias infantis, elas também têm uma apresentação de dificuldade de leitura. Isso se mistura. Quem vai fazer essa diferenciação é o neuropsicólogo, é o exame neuropsicológico. A gente vai olhar todas as instâncias do funcionamento cognitivo, memória, atenção, percepção, aprendizagem, humor e comportamento, a gente também verifica. É o que o doutor Américo já mencionou aqui. Às vezes, existem comportamentos que podem se assemelhar a quadros psiquiátricos e, às vezes, não é um quadro psiquiátrico, é um quadro relacionado, por exemplo, a epilepsia. Então, isso tudo vai ser levantado como dado para o neurologista ou neuropediatra fazer esse diagnóstico. Sim. E, no caso, você acolhe também toda a família, né, Nádia? Porque a família também não sabe como lidar com a situação, né? Sim. Nós podemos fazer uma orientação familiar, mas, por exemplo, eu não trabalho mais com criança nem com adolescente. Então, eu trabalho com adulto e com idoso. O que fica mais característico nesses atendimentos é, por exemplo, uma pessoa adulta que nunca teve nenhuma crise, porque são diversos tipos de crises, né? Isso daí o doutor Américo pode até comentar, né? Então, ele nunca teve uma crise e ele, pela primeira vez, tem uma crise, ele se apavora, tá? E aí, um amigo ou um médico de uma outra especialidade faz o encaminhamento dele para o neurologista, mas ele está muito fora de si. Ele não sabe como lidar com aquilo. Ele tem medo que aquilo venha a acontecer novamente. Ele imagina que ele tem um tumor gravíssimo no cérebro. Isso desestrutura totalmente a pessoa, né? E é exatamente aí que vai entrar a técnica psicanalítica, que é um tipo de psicoterapia, tá? Para poder trabalhar essa pessoa no sentido da normalidade de se ter uma doença. Difícil isso, né? É. Mas doença não pode dar no módulo. É. Tem que dar na gente. E nós temos que, por exemplo, o Américo falou aqui há pouco sobre a aderência do tratamento, né? Quer dizer, quantas pessoas... Estar comprometido, né? É. Quantas pessoas sabotam o seu próprio tratamento. Quer dizer, estão se auto-sabotando. Elas deixam de tomar medicação, ou elas ingerem bebida alcoólica, ou elas cometem, enfim, determinadas coisas que não poderiam ser cometidas, porque já tinha orientação médica. E são adultos. Sim. Tá? Agora, imagina essa incidência em adolescente. É que a mãe cuida. Quando a criança, a mãe está ali cuidando. Agora, quando você é adulto. Imagina em adolescente. Adolescente. Isso é uma coisa que, por exemplo, acontece nas crianças. As crianças já terem um diagnóstico de epilepsia, né? E existe todo um preconceito com relação à medicação para a infância e adolescência. E aí a criança está apresentando problema de aprendizagem, está apresentando problema comportamental. Você faz uma avaliação e no final da avaliação a mãe chega com o laudo do eletroencefalograma que demonstra que existe alguma atividade irritativa pertinente da epilepsia. E aí você questiona a mãe e a mãe fala, mas eu não quero dar medicação para o meu filho. A questão é que a longo prazo, as pesquisas mostram, a epilepsia, ela causa déficits cognitivos. Então, isso tem que ser tratado, isso tem que ser visto para um neuro, isso tem que ser acompanhado, além de todos os riscos que o doutor Américo falou sobre, né? A questão do, às vezes, eu não trato e aí acontece um acidente, eu tenho algum ataque, não tem ninguém, né? As coisas mais fatais. Então, a família também, ela é responsável por esse processo, né? Na infância e na adolescência. E aí eu acho que a doutora Nádia também entra no processo de aceitação desse quadro clínico. É muito importante para a aderência ao tratamento, né? Das crianças e adolescentes. Nesse caso, é o trabalho com a família, né? A mãe, né? Como é que eu vou lidar com a minha filha que é epilética? Isso, é. Que é difícil. Um dado também interessante, ouvindo aqui as observações sobre aderência, é que o tempo de tratamento da epilepsia, ele encurta muito quando o paciente é aderente. Porque a gente tem como critério de alta, depois de dois anos ou três, sem crises controladas. Então, aquele paciente que não tem aderência, ele está toda hora tendo crises. E ao ter crises toda hora, é como se ele estivesse reiniciando o tratamento a partir daquele momento. Por isso que tem pacientes que ficam tomando medicamentos a vida toda. Outros até tem que tomar por um longo tempo, em função da gravidade, às vezes, dos ataques epiléticos, entendeu? Então, tem essa necessidade. E aqueles que têm alta, eles também sofrem essa dúvida de voltar a ter, né? Tem, porque a alta é estatística. Quer dizer, quando a gente percorre um período sem crises, com um exame neurológico satisfatório, um exame de imagem do cérebro satisfatório, um eletro satisfatório, e um tipo de crise também satisfatório para se liberar para alta, é dado a alta. Mas a gente sempre fala, essa alta é estatística. Existe uma probabilidade de recorrência, que em algumas formas de epilepsia é 10%, 20%, 30%. Tem outras que a chance de recorrência é maior. Então, a gente sempre explica, olha, vamos deixar sem o medicamento, mas tem que ser bem controladinho por causa da chance de recorrência. A certeza ninguém tem. Um outro dado também, quando ela comentou sobre fazer os testes neuropsicológicos, é que é muito comum no idoso, ele fazer um estado de mal confusional. O estado de mal confusional é o idoso entrar num quadro de confusão, confusão, e um idoso, vamos dizer assim, que antes era saudável. E, de repente, o vovô está com Alzheimer, e às vezes ele não tem demência. Ele está fazendo um quadro confusional pela epilepsia. Eu me lembro que uma vez eu atendi um paciente aqui em Teresópolis, que ele chegou no hospital num estado de confusão, e já estava há dois dias em estado de confusão, de agitação. E eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos tratar, isso deve ser o status epilético do estado confusional do idoso. Fizemos um diazepam na veia, ele em cinco minutos saiu da crise. Quer dizer, ao fazer o medicamento específico, ele saiu da crise. Então, nos testes neuropsicológicos, inclusive, por isso que eles são feitos em momentos diferentes, porque aquele estado confusional, ele pode não determinar que seja a epilepsia. Sim, mas pode ser um alerta, né? Que seja demência, no caso. Sim, mas tem que verificar, né? Isso, tem que verificar isso. Então, a gente tem, assim, de novo, pouco tempo. Primeiro, agradecer a presença de vocês três aqui, foi muito importante para a gente. Lembrar ao pessoal que está acompanhando a gente aqui no Saúde e Vida, quem tiver dúvidas, você pode deixar lá nas redes sociais, Instagram, Facebook, que a gente vai também transmitir essa pergunta para vocês e a gente vai fazer, tipo, uma ponte para vocês interagirem com as pessoas que estão com dúvidas, né? Seus considerações finais. Depois a gente vai passar para a Nádia falar um pouquinho sobre o Purple Day. Eu acho que é importantíssimo esse diálogo aqui entre as áreas, né? É um exame clínico neurológico, né? Com vasta experiência, a doutora Américo, né? É um super neurologista. É o cara. É o cara, né? É a pegada psicoterapica, da psicanálise, importantíssima na aceitação do quadro, né? E a neuropsicologia também, com o auxílio diagnóstico, com o auxílio futuramente a partir da detecção de algum déficit, de uma intervenção, de repente, para melhorar a qualidade de vida desse paciente. Quer dizer, é uma equipe multidisciplinar em cima de um quadro que merece tanta atenção e é tão pouco falado, né? É tão pouco entendido, é tão pouco pesquisado e que tem uma alta recorrência. Felizmente. Seria importante que esse trabalho multidisciplinar, que é o trabalho de neurociências, né? O trabalho de neurociências vai se firmar exatamente com esse trabalho multidisciplinar, porque nada dá conta sozinho. E enquanto os médicos não tiverem essa visão, eles só tendem a não ajudar os seus pacientes. Como que é facilitador para um médico, quando tem profissionais da área psi trabalhando junto, que vão fazer com que esse paciente, volto a dizer, veja a normalidade, e quando eu digo normalidade, é eu posso estar na vida, usufruindo de tudo que ela me permite, mesmo tendo uma doença. Agora, vamos lá. Dia 26 de março é o dia roxo. Sim. E as pessoas perguntam, por que dia roxo? Então, de Purple Day. Então, Cassidy Megan, que é uma canadense, com apenas nove anos, em 2008, ela tinha crises repetitivas e sofria na pele muitas coisas ruins que as pessoas que têm a doença sofrem e que geralmente se isolam em vez de procurar ajuda. E ela, com o apoio da Associação de Epilepsia da Nova Escócia do Canadá, ela é canadense, ela cria esse dia roxo, o Purple Day. E é interessante que perguntaram para ela, mas por que o dia roxo? Ela falou assim, por causa da flor de lavanda. A flor de lavanda é roxa. Mas, qual o significado? A flor de lavanda significa solidão. E é o sentimento recorrente nos portadores de epilepsia. Por isso, dia 26 de março é o dia da conscientização e respeito aos portadores de epilepsia em todo o mundo. E tem umas campanhas até saindo das sombras, né? Exatamente. Saindo das sombras que é em volta da epilepsia. Porque você não precisa ficar nas sombras, você pode viver. A gente até tem um chavão que fala, viver ou sobreviver com a epilepsia? É. Nós vamos conseguir viver com a epilepsia. Como a gente consegue viver com a diabetes. Como a gente consegue viver com outras patologias. Então, eu gostaria muito de agradecer. E vocês vão voltar outras vezes, se Deus quiser. Doutor Américo vai voltar no Mal de Parkinson. Agradecer muito a vocês. Todas as informações o público, nesse momento, vai estar absorvendo, passando para outros. Está lá no Salão de Beleza, está comentando uma informação segura. Não uma fake news, né? Aqui nós somos contra fake news. Então, é o seguinte. Saúde e Vida é uma produção do projeto de portas abertas de Diário TV. Vê nas redes sociais, eu já falei, vocês pesquisarem. Lá tem as matérias na íntegra, as reportagens na íntegra. Eu gostaria de agradecer o espaço Elisa Oliveira, Hair Design e Make Maker, do edifício Galeria Cristal, da Avenida Lúcio Meira, 36, sala 104, telefone 97151-1686, Instagram e Facebook, espaço Elisa Oliveira. E também a Casa Vida Spa Hidroterapia, em mais um novo endereço, além da Cascata do Imbuí e Rua Medonça Clark, agora aqui em Agriões, na Rua Vancler Fonseca, 60. Então, também um beijo especial com todo carinho para o Carlos da Perfumaria Irene, Lu Velasquez, Make Maker, Ótica Cristal, Cíntia Martuccilli, Fabiana, Semijóias e toda a equipe da Diário TV que está possibilitando este programa na grade, tá bom? Confira todo o nosso conteúdo, então, nas redes sociais e nós voltamos depois com outro tema que seja tão importante quanto esse. E força, foco e fé e até a próxima, se Deus quiser. Obrigada, obrigada. Música 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 Música